Olha só, começando esse vídeo aqui gente, amanhecendo esse dia maravilhoso aqui Então, opa, salve, salve galera, beleza, estou trazendo pra vocês mais um episódio aqui Da nossa série de Arquipugnacia E olha só como nossa base tá uma bagunça gente Eu prometo arrumar isso aqui na próxima live que acontecer no canal Vou tentar dar uma organizada boa nessa base Já tá na hora da gente dar uma tunada nela aqui Porque mano, que bagunça né, que bagunça insuportável E bem, hoje é o dia da gente testar o nosso último primável que a gente domou E aí gente, eu sei que esse vídeo deve estar saindo um pouco tarde pra vocês, tá Eu sinto muito, mas eu prometo que não vai estar acontecendo isso sempre não, tá Agora cadê a bicha? Eu acho que eu deixo ela aqui em cima Bora ver, bora ver, tá aqui, tá aqui, cadê? Tá aqui ó Boa gente, tá aqui, primável, 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 não sei falar Dodô, o Ivany gente, olha só que top, ela é bonita Sim, ela é bem bonita E tem status muito bom gente Ah, ela pousa Ela tem um status muito bom aqui gente, ó Em dano ó, 164 pontos É muito ponto, muito ponto, tá Então ó, bora ver se ela realmente vai ser forte Bora Mas antes gente, já deixa aquele like maravilhoso aí nesse vídeo Deixa o like aí porque hoje vai ser um vídeo insano, tá gente Então assista até o final pra vocês entenderem mano Assiste até o final aí pra vocês não perderem nada desse vídeo Começando aqui, 45 mil na mordida Cara, isso aqui é muito igual a todos, cara Praticamente todos, dá praticamente esse mesmo dano aqui na mordida, né Olha, 45 mil, muito bom Vamos ver, nossa, quanto bicho ali Bora ver aqui a habilidade dela Botão direito, ela dá raio que dá 3 mil de dano aí por vez O C é baforada de fogo Ela vai tá, dá todas as baforadas do dino, né Muito bom O X é o veneno Ó, o veneno tá dando por segundo ali gente, ó, tá vendo Só que o dano por segundo do veneno é muito baixinho, cara É só 100 de dano por segundo, ó lá Cara, é muito pouquinho E ó, o melhor aqui gente Que eu achei, é o raio Ó Nossa, o raio devasta tudo, mano Tá louco O raio é o monstro aqui, cara Ó, e um monte de peixinho que ela ia me atacar Tudo bom Aí ó, baforada Nossa E o raio em si, cara Olha isso Nossa, ela voa rápido pra trás, cara Vai zoando Isso quando tá soltando o raio É quando tá soltando o raio, gente Ela voa rapidão pra trás Bizarro, bizarro Mas olha Nossa, cara Olha esse dedo do Rex, mano Esse aqui, barulho Quanto de dano a gente dá por segundo aqui nele, ó Toma É, a gente dá bastante Mas ele também dá muito mais na gente, né, cara Nem se compara, nem se compara Aqui, ó Nem se compara o dano que ele dá na gente, né E o que a gente dá nele Aí, ó Baforada nele Boa O segredo é esse, ó Raio Ah, daqui ele não ataca, ó Ah, gente Dá pra derrotar o bicho aqui, gente Se ele atacar a gente, ó É difícil acertar, né Aí, boa Isso Bora lá Vamos derrotar o primeiro assim, cara Porque A gente tem que upar ela Pra ela ficar forte Isso é óbvio, né E, ó A vantagem aqui, gente É totalmente o raio Se não for o raio, acho que não vai não, hein Ó lá Boa Boa Ó lá, de novo Ó, a gente tem que controlar bem esse raio, gente Ó lá Caraca Caraca Boa É difícil de controlar Pra falar a real Ó Eita Ficou bravo Boa Aí, ó Cara A A baforada do C, gente Ela não dá tanta Tanta eficácia Nem deixa o bicho flamejante, né Ó lá Não deixa o bicho com Pegando fogo Boa, boa X O X O X é o pior, né Ó lá Aí, já era, gente Mais uma mordidinha Toma Insta Insta, gente 45 mil de dano aí, ó Derrotamos ele Então ela vai upar Nossa, 200 pontos Já? Caraca, gente Ela upou tudo Ô, louco Peraí, mas não é 200 É só 200 pontos É não, é 290 e alguma coisa, gente 200 pontos lá no primofia Eu tô confundindo Beleza Traz esse troço mais pra cá, gente Beleza E agora, ó Vamos upar aqui nela É Puro dano, véi Puro dano Quero upar ela muito no dano aqui Isso Explode o dano nela Caraca, vai Deu uma bizarrada aqui no mouse Oxe, bicho Deu uma dada pro lado É isso aí Vou upar ela muito dano, gente Depois eu upar HP, tá Depois eu upar HP Na verdade eu vou upar logo Senão Já sabe, né, gente Aí a gente perde o bicho E fica aí triste Pelos cantos Então é melhor eu upar logo o HP Bota essa daqui com muita vida Porque, cara Eu já vi que ela não é Essas coisas tudo Dando a mordida 158 mil Cara, nossa Tá muito fraquinha, véi Comparado aos outros Bafarada 13 mil por vez É Já é algum número Já é um número As outras vão dar a mesma coisa, né Olha 10 mil Essa é mais fraca E o X Dá 100 mil Por segundo Cara, olha isso, véi 100 por segundo Na verdade Meu Deus Que bosta É mais pra dar Torpo, gente Porém o Torpo A gente derruba Sem efetividade Então Qual a graça Disse aqui Olha lá Olha lá Mesmo assim, cara É um Torpo bem baixo Nossa, gente Isso é muito ruim Bora ver aqui Agora a gente tira Pelo menos Acho que dá pra derrotar Um primável, gente Só com uma bafarada Será? Bora ver Vamos ver se a gente Encontra outro Dodorex Por aqui Porque o Dodorex Sinceramente Ele vai ser o melhor Pra gente estar testando Esse critério Olha, tem um Dragon, gente Certo O Dragon não vai ser o melhor Mas Toma, Dragon Deu pra atirar tudo nele Olha, atirou metade Mas é um pouco mais Da metade da vida dele Tá bom Não tá ruim, gente Não tá ruim Ela dá um dano bem legal Ainda tem o que upar É óbvio Ela ainda tem Olha, eu tenho mais 40 pontos O par aqui Full dano nela, gente Ela ainda tem muito O que upar Acho que ela Ainda vai upar Ainda boa Bota essas poçõezinhas Pra gente Que isso aqui É muito importante E é isso Bora lá Então vocês já deixaram Like, gente Então capricha no like Nesse vídeo maravilhoso Que a gente vai Tá criando Uma criatura insana, gente Depois de estar testando Essa do do Iven Até o final, tá Olha só 15 mil de dano 15 mil de dano Agora, legal Agora eu quero encontrar Outra criatura aqui, gente Primável Sempre primáveis Por quê? Porque eles tem muita vida, velho Ou então achar um boss É, achar um boss aí Também vai dar conta Nossa, no Titanossauro, né Titanossauro é vacilo, né, gente Aí não dá certo Ó, tem outro Dragon aqui, ó Ó, e uma Dodô Iven Acho que eu vou no Dragon Que o Dragon é mais centralizado Aqui no voo Aí, ó Dragon Toma Olha só o dano É, gente Tira um pouco mais Da metade da vida E esse aqui Era mais forte Que o outro, tá Esse aqui Era mais forte Que o outro Já upamos mais Dodô Iven Toma É disso que eu tô falando, gente Ó, briga Briga de Dodô Iven, velho Ó, essa daqui Já 189 mil na mordida Cara, tá ruim não, gente Tá bom, tá Não tá ruim Ela tá boa Tá boa E ainda tem meus 34 pontos Que a gente vai pôr tudo em dano Aqui, gente, ó Tudo em dano aí, ó Boa Ficou com 237 pontos em dano Tá perfeita, né Melhor que isso, gente Só dois disso, tá Então vamos que vamos, ó Vamos ver se a gente encontrou outro primável Ou então até mesmo o boss Que agora que ela já tá nível máximo É a hora da gente testar ela pra valer mesmo, velho Pra valer Olha só Se tiver, gente Vai ser o boss escorpião Tá Que tá por aqui Ou por ali Ó, o dragonzeiro aqui, ó Boa É disso que eu tô falando, velho Vários primáveis E agora Ó, tirou bem mais agora Muito bom Muito bom Dá pra gente derrotar um boss Eu acho, tá Caraca, olha Olha a vanilha aí, ó Tá aí, ó Bora ver qual é o raio mais forte Vanilhinha chata Top, top, gente Agora, ó Vamos em busca de um boss, tá Vamos em busca de um boss aqui Que, cara Eu tô louco pra testar ela E aqui tem um egg de De nada Ah, de magmasauro Ah, mas não é Nem pra ser tenacious, né Se fosse tenacious Eu pegava Tudo bem Por aqui sempre tem boss Mas, cara Por aquilo que pareça Não tem boss aqui, gente O que que tá acontecendo, será Será que caçaram todos os bosses Do mapa Ou teve alguma atualização Alguma mudança Que eu não sei Beleza Vamos seguir em frente aqui Boa Não tem nada pra cá Nada pra lá Cara Cadê os bosses do mapa, gente Oxe Caraca, velho Que bug Simplesmente Sumiu tudo, velho Não tem mais nada Aqueles bosses de HP Sabe, gente É Vamos lá pro deserto No deserto não é possível não ter Ó Detona aqui esses bichos tudo, ó Toma Morde 235 mil de 32 mil de vida Cara, no final das contas Ela fica bem forte, ó Tenacious Tenacious não Ancient Rex, ó 3 milhões de vida Vamos ver quanto de dano A gente causa Aqui, ó Toma Ó Tira 500 mil de vida 500 mil de vida, gente Ou seja Duas lafaradas dessas Dá um milhão Cara Sinceramente, gente Não é essas coisas tudo Não É literalmente, cara Ó 500 mil certinho, velho Ó Dá um pouquinho mais Mas é Basicamente isso Ó lá Spawnou, gente Esse escorpião lá, ó Agora spawnou Ô Ninho de denunico, gente Bora ver se tem um ovo bom aqui, ó Ainda lembro do carinha Que me pediu pra Pegar um denunico desses Ai Vamos pegar o que, ó GG Só tem um dentro No outro não tem Ah Magmasauro Magmasauro Caracos ninho Tudo coladinho Um no outro, velho Tá louco Beleza Mas é isso então, né, gente Não tem muito o que fazer Aqui, ó Opa Oxi Cara, o galimimbo aqui, gente Ah Morreu Mano Onde tava o galimbo, gente Que eu deixei lá na basula Minha Nossa senhora, gente Tadinho do galimbo, velho Do nada Aí eu não tenho que te ajudar, né, mano Sinceramente, gente Na mordida A gente derrota um bicho Bem mais rápido Do que dando baforada, ó Ó lá, ó Bem mais rápido, né É, gente Ela não é lá Essas coisas não, gente Mas não é mesmo Caraca, gente Que decepção, tá Ó, esses bichos aqui Não adianta a gente enfrentar, cara 122 milhões de vida, velho É muita vida, cara Ó Ó Caraca Ó lá Já tomou daquele torpozinho, né E ele pegou a gente na pata, velho Vai zoando, ó Dano ele não tá Ela tanca, né, gente Ó Vantagem da Dodo Wyvern Ela tanca Ela tanca muito, gente Tanca bastante, cara Eita Só não tanca o torpo Só não tanca o torpo Mas ela tanca Olha aí, ó Toma É, gente Até vai Nossa, tem um cachorro latindo aqui, velho É isso, gente Então, ó Vamos embora daqui Porque o bicho não dá, não, gente Dá não, mano É muito demorado É, gente Sinceramente Essa aqui é a primável mais fraca de todas, cara E a gente demora por último, né Caramba Que loucura Caraca, o que é isso, velho Soldadinho de chumbo É alguém, hein Que tá morando por aqui Aí sim, hein, mano Aí sim Bora fazer a limpa por aqui, gente E é isso, cara Não tenho o que fazer com ela Então vamos voltar pra base, gente Porque tá na hora, gente De fazer uma coisa que vocês me pediram bastante, tá Bastante mesmo, cara Então, ó Cara, eu realmente já tô vendo que tá na hora disso Já está na hora da gente passar Dar um passo a mais aqui Tá Lembrando Ainda falta derrotar alguns bosses Mas tudo bem, ó Vamos lá, ó Vamos pra base vagante O que falta é o Lio Plerodon, não O Plerodon a gente derrotou com o Titanossauro O que falta é só a Mothra E o... E o Mr. Fist, né, gente Que é o carinha da porrada forte Ok Então, ó Vamos fazer o seguinte Vamos chegar aqui na nossa bancada E bora ver aqui O que é que dá pra gente fazer, ó A gente tem aqui, ó É... Essas troças Nossa, pegam muita bagaceira aqui, cara Mas, ó O importante é isso aqui Tá, ó Isso Também tem isso aqui, ó Que é do Escorpião Isso aqui é do Titanossauro E tem outro, né, gente Que é do... Aqui, ó Do Lio Plerodonte Beleza Vamos ver se tem mais aqui E isso aqui é... Flamingo Fist Cara, eu derrotei o Mr. Fist? Eu acho que eu derrotei Sei lá Nossa, gente Eu não tô lembrado Sinceramente, cara Mas, enfim Eu tenho todos esses itens aqui Que dá pra gente fazer Aqui, ó O... Boss Troféus Ah, não Aqui é o Troféu Cara, cadê o negócio aqui De fazer aqui, ó Eu não sei fazer, gente Ainda não vi Consumíveis Ai, não, não, não Cara, eu não sei, tá? Boss Troféus Não é isso aqui É Boss Temi Não é Bionic Ai, gente Eu não sei qual é O troço aqui de... De fazer os bichos... Evoluir, cara Cara, será que esses troféus Mesmo não é Eu sei que não é Bionic Não é Boss Só tem isso aqui É, só tem isso aqui, cara Só tem isso aqui, gente Acho que é porque a gente Tem que aprender, né Não, ó Não, 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 não Não é isso não, gente Ó A gente bota aqui, ó Scar Ah Gente, tá aqui, ó Oxi Não, não é isso não Cara, eu tô Tô de cara aqui, velho Aonde é que tá esse troço? Deixa eu tirar esse aqui Deixa eu tirar esse aqui Que aí a gente vê Ah Tá aqui Não, não é isso não É outro Calma, gente Eu vou achar, tá Eu vou achar Não é possível Mano, como é que faz Os bosses aqui? Eu não sei, gente Será que é só É só colocar isso ali No metade do bicho? Não Tem que craftar, né Ahn Gente Sacanagem Eu não tô fazendo ideia De onde é que vai, ó Pera aí Talvez Será que é em outra bancada? Hum O que é isso aqui? Pug nasce teleporter Legal Não tinha visto que tinha isso Ó A gente tem Tech force field aqui Que dá pra fabricar, velho Que loucura Nem tinha visto isso Tá Ahn Onde a gente fabrica isso? Gente, é isso mesmo, ó Tá vendo aqui, ó É basicamente isso, ó Tá vendo? A gente tem que Aprender aqui Eu já aprendi todos E Pô É pra ser Essa parada não é aqui mesmo, cara Olha É pra ser essa parada não é aqui Era pra ser essa parada não é aqui Mas não é esse, velho Cara É porque não é aqui que faz Só pode, velho Tem ascensão arena Será que é aqui? Que faz? Ou é na mão? Cara, se for na mão Eu vou ficar de cara, gente Bora ver Na mão não é, velho Mano, eu não tô achando a mesa Pra fazer esse troço Só isso Olha isso, cara Lá não diz Lá não diz, tá? E aqui de mesa Que a gente tem É só essa ascensão arena mesmo Hum Gente Complicado, hein Complicado Porque eu não tô achando Isso aqui na minha mesa Bora ver Eu tenho que pegar aqui O Essa aqui, ó Vamos tentar craftar Essa aqui pra ver Ixi, cara Stone Nossa, é muito caro Isso aqui Isso aqui é pra fazer Bosque, me disseram Então não é pra ser Isso aqui Não é pra ser Isso aqui Eu tenho que encontrar Onde é que faz Esse troço, cara Será que aqui Não é, né? Ah, é Nossa, não acredito É aqui, gente Ô, louco Que bizarro Tá certo Então Hum Beleza Pra gente fazer aqui A 1 A gente só precisa Puxar aqui Tudo a gente tem, tá? Ah, nas energias Tá comigo aqui, ó Energy Aqui, ó Energia Nossa, eu tenho tudo aqui De energia, cara Tenho tudo Que é o que precisou Uma de cada, tá? Ah, Indominus Cara, eu não tenho Indominus Rex Energy Sério? Caraca, então Vamos atrás, gente Vamos atrás Dessa Indominus Rex Energy Finalmente eu encontrei Cara, eu tava preocupado já, gente Eu achei que eu não ia encontrar isso E eu vou com quem, gente? Eu vou com a Dodô Wyvern Porque, né? Dodô Wyvern, velho Ela vai ser A que vai nos Possibilitar A gente conseguir, né? Nossa Eu ia com a Dodô Wyvern, gente Mas ela tá lenta demais Caraca, Dodô Wyvern Você tá muito lenta Tá muito lenta Daqui a Desse jeito a gente não chega lá nunca E a gente tem que chegar rápido Chegar rápido Porque, cara Ele só tem Indominus Rex Só tem no deserto Praticamente Porque eu só vi ele no deserto, gente E lá no deserto, cara Mesmo ainda sendo no deserto É meio difícil de ver ele Então, cara A gente tem que ir rápido, ó Bora pra cá Ó, geralmente Ele sempre spawn aqui Por esse cantinho, ó Bora ver se a gente Encontra um aqui, ó Beleza Já chegamos aqui No grande deserto E vamos ver se a gente Encontra o Indominus Rex Pra gente pegar a energia dele Nossa, cara O Indominus Rex É um bicho que eu nunca Realmente derrotei ele assim Cara, sério Que doideira, né, gente? Tá certo Bora ver Ele sempre spawn aqui Pela beiradinha, gente Cara, impressionante Como não vai ter O Indominus Rex Agora que a gente precisa Não acredito Eu não acredito Bora ver Ah, pra cá não tem Pra cá também não Bora ver pra cá Mano, cadê esse bicho, gente? Não é possível, gente Não Só falta isso, cara Olha lá, gente Teneixos Cacharodontossauro Caraca, velho Esse dali é insano, hein, gente? O meu que eu do meio Tô achando que bugou, gente E olha Pra quem quer uma oportunidade Já tem um aí, hein? Tem um aí Pra ter um aí Não bugado Super forte, né? Gente, bizarro, velho Não tem Indominus Rex Tá, deixa eu pesquisar Aqui no controle Vai ser o jeito, cara Porque a gente não pode Perder tempo Só Só uma já é o suficiente, né? É Indominus Os primavels e Indominus Rex Olha isso Tem um monte, cara A maioria, ó É isso, né? A maioria é aqui No deserto, gente, ó A maioria é aqui No deserto, cara A maioria é aqui No deserto aqui Mas só que tem Mais pra trás aqui, ó Então vamos pra cá Tem aqui, ó É pra ter pra cá Os Indominus Rex, gente Ó, beleza Ó Boa Já achei aqui, ó Um Perfeito, velho Um é o suficiente Então a gente pousa aqui Já era Piu, piu Muito obrigado aí Pela carona E agora a gente pega aqui A nossa Nossa Sério isso, cara? Caraca, gente Pega aí Quem, quem? Pega quem aqui? Pega aqui A primavel do do Wyvern Mesmo, velho Boa Pega ela aí, mano E vamos que vamos, gente Sobe aí nesse monstro Sai daqui, ô Bicho chato E tá aqui, ó Indominus Rex Energy Perfeito Bora ver se a gente Encontra o outro, né? Que tava por aqui, ó Por perto Que tem aqui, ó Boa É isso que eu tô falando, ó Energy Beleza Me dê sua energia Indominus Rex É isso aí, cara Vamos ver se a gente Acha mais aqui Eu acho que é só esses aqui Que tinha pra cá, né? Eu não vi se tinha mais de dois Aqui por perto Mas eu acho que só tinha eles dois E é isso Mas tá ótimo, né, gente? Dois aqui Olha o Dodô Wyvern Ah não, o Dodô Dodô não É o Wyvern normal Beleza De resto, cara A gente já tem, tá? Então vamos voltar pra base Porque, mano Dodô Wyvern Você já Deu do que tinha que dar Já deu do que tinha que dar E o vídeo tá ficando muito longo Gente Então, ó Likezera nesse vídeo insano Porque, caraca, velho Rendeu, hein Rendeu esse vídeo aqui Rendeu muito Beleza? Vamos pousar aqui, ó Boa Dodô Wyvern Fica aqui Que logo, logo Você vai ser Transformada Você vai evoluir Minha filha Você vai se tornar Alguma coisa que Seja insana E é o seguinte, gente, ó Eu consigo fazer aqui É... Eu acho que Ó O Trike Eu consigo fazer Eu consigo fazer o Escorpião Consigo fazer esse aqui Consigo fazer o Liopleurodonte Também, cara E consigo fazer o Mr. Feast Tá? O restante eu não consigo Porque ainda falta derrotar E qual é que eu quero fazer primeiro, gente? Cara Eu literalmente não sei, tá, gente? Qual vai ser o primeiro que eu vou fazer Mas eu tô muito afim, gente De fazer aqui O nosso... Esse Trike, cara Eu tô muito afim de fazer o Trike Mas eu vou fazer aqui O Escorpião primeiro, tá? Por quê? Porque vocês me pediram pra fazer O Escorpião primeiro Então, ó Vamos fazer ele Boa, gente Conseguimos aqui Nosso primeiro item De... É... Dá blá 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 É o nome do bicho aí Meu Deus Que nome difícil, cara E tá aí, gente Olha, sério Vamos já botar ele aqui Então, cara Já vou deixar o dedão aí no like Dedão no like, gente Vamos pegar aqui o importante dela É isso aí Isso aqui em boa E é isso Só vai, mano Só vai, cara Cadê ele? Cadê ele? Tá aqui, ó É isso É colocar aqui E simplesmente, gente Fazer ele consumir, ó Lá vai, gente Nossa, velho Tá evoluindo Tá evoluindo, gente Nossa Foi de base, gente Tadinha Ela foi de base E apareceu O bichão aqui, gente Olha o Escorpiãozinho aí, ó Tentar aqui, ó Subir nele Pra desbugar Boa É isso E dentro dele Já vem com a cela, tá Dele, nível com 100 de defesa só Top Ó, o inventário fica aqui Tá de tranquilo, né Ela já fica a perder E aqui é o Escorpião, gente Cara Esse Escorpião gigante, mano Na moral, gente Eu quero um nome especial pra ele Então, ó Deixa um nome top pra ele Que a gente vai testar ele no próximo vídeo Beleza, gente Então é isso, cara Olha Pra quem assistiu até aqui E conseguiu ver essa evolução insana Deixa aí nos comentários o nome do bicho E também Mano Vagante Você é top E é nóis, gente Valeu, falou E fui, maninhos